Música Hoje é somente mais um dia tentando entender memes inaten... Inten... Ina... Confusos da internet Primeiramente vamos entender o que cacetas é um blood O que é um blood, véi? Tá, o blue eu só lembro do blusão Fazendo aquelas coisas maravilhosas lá que ele faz Como comer um pão cheio de... Oh, o que é isso? Não, blusão não tem nada a ver com isso Tá, clicou aqui nas imagens e veio a pipoquinha toda pink aqui A cara é dela mesmo, né A cara é dela quando ela tá fazendo aquelas coisas boas lá no palco lá, né Tipo, sentando na cara dos outros Enquanto faz as orações lá, né Tudo bonitinho É que se já tem show infantil da pipoquinha Nada mais justo do que fazer um desenho dela, né Um monstro aqui saindo da bunda de alguém Ah, não, pô, aqui é a frente Então é da pimba que ele tá saindo, cara Que errado Os filhos de hoje em dia já tá nascendo grandão, espertalhão, né Trancafiaram o cara, meu irmão E deram comida pra caçamba pra ele Eu queria ser preso dessa forma Deve ser muito gostoso Se uma pessoa me prender pra me comer o dia inteiro, é de boa Ah, os presídios do Brasil, né, pô Cê é preso lá e, pô, cê racha o cano, filho Não gasta dinheiro com comida, com energia Tem um banho de sol lá Pode bater uma bola com os parça Tá tranquilo, pô Blood, uma das fadas eslavas na mitologia eslava É uma entidade maléfica que causa desorientação E conduz uma pessoa ao acaso Em círculos Eu tô lendo um conto de fada aqui, meu irmão Cê é burro, Google, cê é burro É por isso que o povo tá trocando o ser pelo chat GPT mesmo, pô Eu abri essa janela, mas esse diacho desse eco continua, véi Só passa carros Menos o meu caminhão Mano, o que ele falou, mano? Eu tô curioso pra saber Cara, por que que cês me indicam isso, véi? Pra que me indicar isso? Eu não tô entendendo nada desse bagulho E tem alguém aqui também que não tá entendendo esse negócio? Nenhum Nukers foi capaz de explicar o negócio pra mim ainda? Ô Nukers, cê precisa postar o vídeo antes de eu fazer o negócio pra me entender, cara Cara, eu tenho conteúdo também Não é possível que eu achei uma coisa pior que os memes do Mr. Bombastic lá Ai, pra cê ver várias risadinhas Eu não tanquei o negócio Tem peixe, tá? Nossa, os caras gravam áudio mexendo na... Mexendo em garfo e mulher Tomando suquinho Cê vai vir almoçar? Oi, tia Não, porque... Eu já almocei Me chuprou outro dia Tá bom? Tchau, tia Fica com Deus Esse negócio aí não é um meme Esse negócio aí dá medo O negócio aí é creepypasta Crepe com pasta Pasta com crepe Fita crepe Bom, Tena, mas esse cara aqui me deu um medo, mano Eu tenho medo de gente que tem a cara desse jeito, viu? Não é muito comum a gente ver gente com cara do coisa, né? É o coisa brasileiro Olha lá Olha, bicho Saiu um pé d'água muito violenta Faz a cominhada Tá Tá aí, tudo Ui Lascada Nossa, Deus do céu A tarde fria aí merece aquele cacetezinho Como ele tá aí Caceteinho Quer ganhar o caceteinho Nossa, que porcaria é essa, cara? Para com isso, gente, ô Meu Deus, mano Indica coisa que preste, cara Os caras vão perder 30 minutos do meu tempo Fazendo um vídeo sobre uma coisa que eu não entendo Porra Eu vou perguntar aqui na comunidade Pera aí, pera aí Quase 10h à noite Logo, tem até alguém acordado nesse bagulho Apesar que esse inscrito meu aí também Vai dormir às 4h da manhã Para acordar às 6h Depois para ir para a escola O que significa O meme Blood Significa Sei louco Eu preferi o rei do Kudwairo aqui agora Nossa, pensei que fosse duas pernas Ah, é um gatinho Olha, vocês podem me chamar de louco Mas eu juro para vocês Que era duas perninhas cruzadas Assim, molhadas Sabe assim, ó Minas pernas estão tendo Beludinho aqui agora, filho Não horrível Mas eu sou um homem que rapa a perna Nossa, eu fico bobo de ver esse povo Que consegue pintar e bordar com o cachorro deles Tipo, colocar roupinha Bonezinho Raibanzinho na cara Coleirinha Aleca mesmo Eu fui orar por ela, cara Simplesmente colocar minha cabeça Sobre o peitinho dela Cabeludo assim Então ela deu uma mordida do meu nariz Quase arrancou meu nariz Coitado de mim Mas eu acho que ela quis me ajudar, né Tipo, ela viu o tamanho do meu nariz Falando, ó, pô Vou ter que fazer uma rinoplastia Aqui no meu dono, né Eu acho que ele vai gostar da ideia De fazer uma rinoplastia aí Sem dormir antes Sem aplicar uma anestesia nele assim e tal Eu acho que vai ser de boa É, me lascou, pô Eu só fiquei, sei lá Seis horas no hospital lá Esperando atendimento, né E depois eu tive que voltar pra minha casa Pra catar uma máscara ainda, né Elas fizeram eu esperar aquele tempo todo Pra o povo que tava pra trás de mim Passar tudo na minha frente E eu lá com a cara tudo rasgada lá É, valeu, hein, leca Opa, duas almas boas que me responderam Deixa eu ver Não sei, sou gay Obrigado aí, viu, pessoal, ó Caraca, o público do Picalonga Tá de parabéns, Lugai, olha O Ludi acha que ser TikToker É uma profissão Posso pra mim? É, você é um Lugai É, você é um Larabunda Vai trabalhar Falei, então, deixa eu contar Tô trabalhando Eu sou TikToker Esse aqui conseguiu fazer eu mexer a boquinha Pelo menos, né Tá tranquilo Só ri na parte também Que ele falou que TikToker é uma profissão Apesar que ganhando dinheiro também E não enchendo o saco dos outros É até tranquilo, né, cara Então, é Eu acho que ser TikToker é uma profissão, sim Ser TikToker, ser Youtuber É uma profissão, sim, entendeu Na cabeça do Yane, é claro Pô, e falando em Yane também, né, véi Caraca Você ficou puto à toa Como o perdão é bom Essa é a primeira vez que as pessoas não respeitou o perdão Você já reparou nisso, cara? Eles foram lá, né Se desculparam Ah, gente Todo mundo aqui errou, pô Normal Mas aí o povo não Eu não defendia o João Linguiça a topo O João Linguiça me dá essa facada nas costas Igual ele fez aqui agora O João Linguiça a... Vixi, não é o que se fosse um animal Nossa, mano Que... Só de coçar a bunda Esse bicho já perde a virgindade do... Isso aqui é aparente meu Do Luciano Huckin Parecendo a pimba do Kid Bengalas Ah, ó Que se dane esse negócio do bulugia Não vou ver esse negócio mais, não, véi Eu esperava mais de você Mano, eu pensava que o Chris Brown Era o Drew De todo mundo Adeu, Chris E não é, não? Nossa, pera Que eu sinceramente pensava a mesma coisa, véi Eu não sabia que 19 mil pessoas Também pensavam a mesma coisa Que eu não, bicho Ó, será que o Drew já sabe Que o Chris foi comido por zumbi, mano? Nossa, ele soube a coetadinha Tá felizinho aqui, né? Nossa Esse é um belo bolinho de carne Ainda bem que eu não sou você E o meu namorado Que marcou consulta com o psiquiatra Pra ver se tem TDA E foi no horário errado Ah, é bom que a resposta já tá aí, pô Então, beleza Por que que ele vai precisar Marcar outro psiquiatra Se o psiquiatra já matou O problema dele na hora lá Foi a consulta mais rápida do mundo Porque o cara nem precisou ir nela Pro cara já perceber Que ele tem esse bagulho aí Apesar que hoje em dia Todo mundo tem essas doenças aí mesmo Aí, né? Pô, a pessoa não pode ter Sei lá, uma crise existencial Que já fala que tá com esquizofrenia Pô, tem gente forçando Doença na internet, mano E quando sai o bagulho lá do tourette Minha moletoca O povo fingindo que tinha tourette Fazendo dano de louca pra rua Vai criar vergonha na tua cara, fi Feliz dia dos namorados Versão bully Cara, era impossível jogar bully E não ter uma pequena paixãozinha Pelas namoradinhas Que o Jimmy fazia pelo caminho, né? O verdadeiro bully São as namoradas Que fizemos pelo caminho, né? Engraçado que a molecada Se apaixonava por uma bonequinha Que não existe, pô Ai, que doideira Se apaixonava por um NPC Uma merda Cara, homem é uma peste mesmo Matemática básica pra burro Até macaco aprende curso completo Caraca, mano Agora eu tô com vontade De fazer a matemática básica pra burro Se eu não aprender Porque, olha Você é inferior ao macaco E eu depois de assistir o curso Eu não entendi nada É por isso que eu tenho O Facebook ainda, cara É só essa galera Pra me fazer aí, velho Não sei Acho que tá avançado demais Ai, mas falando Nesse negócio de burro aí, mano Nossa, eu era um cara Tão burro na escola, velho Olha, não importava A série A matéria A professora Professora podia ser Pô, podia ser uma Einstein Davi Não, não, pô Apesar que quanto mais inteligente A professora Mais burra a gente é, né? A pessoa quando é inteligente demais A gente não consegue Acompanhar ela, né? E... Acho que eu tô falando Uma coisa burra aqui Acho que eu vou acabar Esse vídeo aqui, viu gente? Tchau pra você